Esse amor que me arrasta, me gasta e me faz sofrer Mas me devolve a vida, escondida, em quartos que eu não quis dormir Esse amor bandido, bandido, quer me machucar Não, 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 não Mas só me traz verdades Que a idade toda não consegue dar Ah, meus braços vão tratar Que eu todo vou entregar Começo, meio e fim E a minha busca ruim Aperte a minha mão Esse caminho é a solução Pra te levar se quiser Pra ser só minha mulher Ah, esse amor selvagem Passagem Pra lua e pra lua Mas eu confio na sorte Eu sou forte Como o bicho mais feroz Ah, esse amor Aflito Meus backbocas Que eu confio Que eu confio E ninguém morre É do redente, cabra É do redente, cabra É do redente Que eleva os sonhos Que eu confio Que eu confio Que eu confio Em versos pra você dormir Vai! Abra os braços pra me lavar Que eu todo vou entregar Começo, meio e fim E a minha busca ruim Aperte a minha mão Aperte a minha mão Esse caminho é a solução Pra te levar se quiser Pra ser só minha mulher Aperte a minha mão Esse caminho é a solução Pra te levar se quiser Pra ser só minha mulher Aperte a minha mão E a minha boca ruim Aperte a minha mão Esse pé de caminho é a solução Pra te levar se quiser Pra ser só minha mulher Uniera, meio e fim jos... Lilia, muito obrigado Lilia! Jogo da Euro... Obrigado.